Música É isso aí Sonhando custa nada Música Quero ouvir que é algo sem alta, mano Todo mundo Música Mas sei que tudo isso passará Se dos meus sentimentos copiar O nosso corpo vai ter que calor Amor, amor Se é mais de ter sorriso, capaz de até chorar Vem você bebecer, te perdoar Eu vou Vem entregar de verdade na cerveja Vem encontrar O caminho da paz E com você Viver Há mais um brilho e paixão Que faz qualquer coração Sonhar E acreditar A vida vai ser melhor Todo mundo agora juntinho da gente Vem ensinar Música É isso aí, vamos acreditar Música O amanhã é sempre melhor Música Música